Aqui chegamos ao nosso destino É o Paul E hoje ele se mudou pra Trum City Um lugar de oportunidades Esse é o cheiro da nova cidade Ei cara, você não esqueceu de alguma coisa? Eu não trabalho de graça, você tem que pagar pra corona Ah, eu esqueci tudo sobre isso Só um segundo Encontrei, tá aqui Um dólar? Você tá falando sério? Não me agradeça Além disso, o Paul é muito pobre Bem, não é difícil pra me jogar fora Adeus Que aventuras aguardam nosso herói nessa cidade Ah, isso é um ataque? Me ajude, eu não consigo respirar Ah, então é só um posto Você não é daqui? Não me machuque Parece que houve um mal entendido Eu só queria ajudá-lo Ah, então obrigado Você me salvou Você me salvou A propósito, você sabe porque a cidade tá tão vazia? Pra onde todas as pessoas foram? Deixa eu pensar Certo, provavelmente foram um torneio de esports Sério? Sorte é minha Eu sou o melhor gamer de todos os tempos Então você tem que entrar Você pode me dizer por onde é? Vai em frente e depois vira à direita Obrigado Isso é pra agradecer sua ajuda Tenha um bom dia Eba Ah, estou um dólar mais perto do meu sonho Eu me pergunto quão forte os competidores são Ah, eu acho que eu tô dentro Tenho certeza que estou entrando numa performance fascinante Ah, eles poderiam ter me avisado pra trazer óculos Conheça nossos finalistas do torneio A vitória é minha Não, eu vou ser a nova estrela Tente não chorar quando você perder Eu não vou perder Uau, tá aquecido aqui Eu vou vencer rápido Concorrentes, vocês estão prontos? Sentem-se O torneio já está aberto Não preciso de muito tempo pra aquecer Eu tô sempre pronto Nem eu Mas um pouco de prática não faria mal Até o treinamento desses caras parece feroz Acho que é hora de eu pegar meu smartphone também Dá pra acreditar que eu cheguei ao maior torneio de esportes do Trump City Ei, você Não use o Wi-Fi, por favor Os participantes precisam mais Ah, havia duas pessoas assistindo minha transmissão de qualquer maneira Acabou o aquecimento Escolam seus smartphones Porque a partida final está prestes a começar Finalmente eu posso vencê-lo com um botão de mouse Boa sorte, mas nem isso ajudará contra o Invicto Anthony Pronto, preparados Vai Ele vai se arrepender do que disse Minha última técnica não vai me decepcionar A atenção aumenta O público aposta em quem vai ganhar O Giga Rico Tony Ah, ele não é tão fácil Ou o Rico Vic Acabou sendo mais difícil do que eu pensava Deu certo Afinal eu ganhei Haha Que tal esse gostinho de derrota? Não Não é justo como ele fez isso É tudo por causa dos meus dispositivos muito baratos O grande prêmio vai para o vencedor do torneio Anthony Uau, um joystick de ouro? Esse é meu estilo E Vic recebe o certificado de participação Só um pedaço de papel inútil? Eu não preciso disso Ah, nada mal Agora eu tenho um certificado Vou colocá-lo em uma moldura Não é seu Você não precisa dele? Que cara ganancioso Tudo bem, eu vou conseguir um meu dia Tantos gadgets modernos É impressionante É o paraíso dos gamers Mas é difícil olhar para os preços Então qual é o mais barato aqui? O que? Um botão de declaro tão pequeno custa 3 dólares? Isso é demais Roubo em plena luz do dia Eu não posso pagar isso Ah, você chegou bem na hora Aqui está O que? Vai ao trabalho Você está no anúncio, não está? Sim, este Eu estou interessado em vender Você vê Sua aparência é mais adequada Para um anúncio Procurando por um zilador Temos apenas o principal requisito para isso Parecer pobre Assim como você Ah, não Eu estou aqui para fazer compras de barganha Desculpe Mas todos os itens dessa promoção Já estão esgotados Ah, estou atrasado Ah, espera isso O cliente real está aqui Olá Entre Ah, você é o vencedor do torneio Eco, quer esse cheiro horrível de pobreza Eu devo salvar meu olfato Ah, desculpe Assim está melhor Só não me toque Cara engraçado Estou interessado nesse computador Ah, ótima escolha É o modelo mais recente Especificamente para gamers Sério? Eu adoro Eu quero comprá-lo Ótimo Serão 500 mil dólares Será pago com cartão Tem um de ouro Coloque aqui Posso retirar minha compra? Claro O pagamento foi bem sucedido Ah, eu quero um desses também O quê? Você Você me vendeu essa coisa horrível Senhor Qual o problema? Eu perdi o torneio por causa dessa porcaria A culpa é toda sua Você não tem vergonha de vender essa porcaria? Você está com aquele snob do Anthony Sinto muito por isso Talvez você esteja interessado em um mouse de diamante O quê? Eu nunca vi um desses antes Uma coisa assim deve funcionar corretamente Eu nunca vi nada mais bonito Com você vamos conquistar novos patamares de cibersport E eles deram a ele a melhor parte de novo Não é justo Tudo que você tem que fazer é ficar com ciúmes Eu exijo uma revanche Com certeza vou provar minha superioridade dessa vez Você pode ter certeza Tudo que você vai conseguir é uma derrota repetida Ei mamãe Indo filho É um personagem pop playtime Conheça minha assistente Mamãe pernas longas Ei escolha a data certa para uma revanche Deixe-me verificar sua agenda Ah tem um novo torneio no sábado? Sim Marcada para uma revanche naquele dia Uau Ok prepare-se da próxima vez Você não vai ganhar tão fácil Ai Opa Quem decidiu jogar um esfregão aqui? Tira isso daqui Tchau perdedor A propósito Estou comprando um mouse de ouro também Aqui Obrigada por comprar com nós Volte sempre Ah Você esqueceu de trazer o mouse Para meus braços longos Isso não é problema Ah Então sobrou algo para mim Graças a esse cara rico e raivoso Ei A loja vai fechar em breve Sabe Eu decidi ficar com vocês Para um trabalho de meio período Afinal Sério? Tudo bem então Deu uma boa esfregada no chão E por que eles são tão arrogantes? Pelo menos agora eu tenho um teclado Não é nem de papelão Apenas alguns toques E está quase tão bom quanto o novo Pronto Eu só tenho que encontrar um mouse para jogos Ou eu mesmo posso fazer um Aqui nada mal Fica bem estiloso Um mouse personalizado de verdade E posso jogar jogos de computador Com esse dispositivo também Sorte que decidi vir para essa loja Bem o que você está fazendo aqui? É tarde Vá para casar Ah certo Adeus Ah Esses nerds Mamãe perna longa Você está ocupada Preparando um banho Para o jogador super rico Anthony Esse cara está literalmente Nadando em ouro e dinheiro Oh mamãe Você terminou com tudo Ótimo trabalho Há uma razão pela qual Eu contratei você Como minha assistente Um banho exatamente Que eu preciso Antes do treino Eu sei senhor Que sensação maravilhosa Esse obscenamento de rico Deixe-me guardar os adesivos Aqui você pode começar a praticar Obrigado Mas onde estão meus óculos De realidade virtual Aqui está Ótimo Agora não me distraia Eu vou estar muito ocupado Como quiser Entenda Sendo o poder do meu suco virtual Ei mamãe Cadê minha bebida Por que eu estou te pagando Desculpe Assim está melhor Haha Vic está esperando Para ser derrotado Novamente E como o próprio Rick Vic Está se preparando Para sua revanche Ainda não acredito Que ele ganhou Ele obviamente Está com sorte Ele não sabe nem jogar Eu vou me vingar O que você quer? Senhor Uma entrega Oh me desculpe Que vergonha Me passa o pacote E vai embora Aqui está Ah meu novo fone de ouvido E gamepad Ótimo Agora posso praticar direto Antes da revanche Prepare-se Anthony Vou sair vitorioso Dessa vez O senhor Precisa confirmar Que recebeu as mercadorias Ah você de novo? Eu vou te processar Vai embora O que há de errado Com esse cara? Ah Eu tenho andado Muito tempo Eu me pergunto Que horas são? Ah eu tenho que marcar a hora Bom não tem dinheiro Para um relógio normal Então ele tem que improvisar Pronto Isso é outra coisa Ah são 10 da noite É tão tarde Que eu nem tenho onde dormir Ei cara Sim? Por que você está tão triste? Sou tão pobre Que eu não tenho nem onde dormir Não sei o que fazer Não chore Você pode dormir na minha casa Tudo bem Eu não tenho escolha De qualquer jeito Aqui está Minha humilde Eu morada Entre Sente-se em casa Hum Obviamente é melhor do que nada Tudo bem então Há tanto lixo aqui Não é de admirar Então Paul Fique feliz com você Pelo menos eu tenho um mouse E um teclado Peguei de graça Legal Então podemos jogar alguma coisa? Infelizmente não Eu não tenho um monitor E uma caixa de sistema Para isso Que pena Ah e se Eu tive uma ideia O que você está fazendo? Eu vou ser um personagem do jogo Aperte os botões Você verá por si mesmo Pule Mas vai para a esquerda Agora para a direita Agora ataca Haha Está funcionando Parece Mortal Kombat Devagar Não consigo acompanhar Opa Desculpa Você está bem? Eu posso ver as estrelas Ah sim Só minhas costas estão doendo Venha comigo Para onde? Você verá por si mesmo Sim Espera Senhoras e senhores Bem-vindos ao nosso torneio Por favor Deem as boas-vindas Aos finalistas E aos competidores do ano passado Anthony e Vic Espero que você não tenha esquecido Como é perder Eu tenho praticado E eu vou ganhar Aqui estamos Olha Estamos a tempo para as finais Eu conheço esses caras Aqui ele ganhou O último torneio E aqui ele me deu o teclado Senhores por favor Saiam da sala Porque apenas Vics podem participar Talvez haja alguma maneira De eu ser um concorrente também Afinal eu sou o melhor jogador Então você tem que pagar Uma taxa monetária Que pena Eu não tenho dinheiro Acho que isso não vai acontecer Regras são regras Desculpe Espere Eu pago Eu tenho dinheiro Está aqui Você tem certeza disso? Sim É para meu amigo Tudo bem Deixa eu tomar O seu lugar então Uau Sério? Obrigado Vou tentar o meu melhor Boa sorte Eu não duvido Da minha habilidade Vocês dois estão acabados Você perdeu de volta Quando se sentou Nos computadores Ah Esse cara não é ruim Você vai ter que suar Muito jogando contra eles Eu e o senhor mendigo Estamos praticando Então eu vou ganhar É só um pouquinho Eba Vitória Não Isso não pode estar acontecendo Ah Que final inesperado Não se sinta mal Talvez da próxima vez Você tenha sorte Eu perdi? De novo? Sim Estamos todos em choque Agora vamos parabenizar O vencedor do torneio Qual que recebe o Grande prêmio Um certificado Por um milhão de dólares O que? Sério? Eu tô rico agora Parabéns mano Obrigado Tudo graças a você É por isso que eu quero Compartilhar esse prêmio Com você Você merece Ele tá maluco Ei Vamos pra casa Como assim? Temos uma vitória Pra comemorar Amigos Não se esqueçam De curtir esse vídeo Tchau